O Ian criou um canal no YouTube para ajudar idosos durante esse período que a gente está vivendo, de quarentena. Através dos vídeos publicados na internet, pessoas mais velhas recebem dicas importantes para enfrentar todo esse período. Márcio Dantas é ator e roteirista. Preocupado com os idosos nesse período de pandemia, criou um canal para falar de assuntos importantes. Os temas estão ligados ao coronavírus. Tem vídeos sobre grupo de risco, uso de máscaras e o início da pandemia. Nós já falamos sobre o uso correto de máscaras, nós já falamos sobre os estudos voltados para a vacina, para acabar com esse vírus. Nós já falamos sobre como nasceu o vírus, nós já falamos também sobre o que é e o que não é fake news. Inclusive também nós já entrevistamos uma senhora, ela dá um exemplo lindo. Ela tem 87 anos e ela costura da casa dela máscaras para doar para os idosos carentes da vizinhança, sabe? A ideia de criar o canal A Voz da Experiência surgiu depois de uma viagem que o Márcio fez com a mãe dele. Eu estava estruturando esse canal chamado A Voz da Experiência quando de repente surgiu a pandemia. E aí eu falei, não, não posso fazer um canal falando de viagem, não posso falar um canal falando de comemorações, de festas, um momento como esse, né? Então eu falei, então é minha obrigação mesmo eu fazer um canal continuando voltado para a terceira idade, mas que tenha um serviço agora voltado para o que está passando. Os episódios são exibidos duas vezes por semana. Os assuntos são tratados de forma positiva, trazendo esperança de dias melhores. Além disso, o Márcio sempre conta com a ajuda de especialistas para tirar as dúvidas dos idosos. O vírus Covid-19, ele apareceu na China. Os primeiros casos foram identificados lá. Um serviço que eu consegui fazer dentro de casa, com todos os profissionais, foi útil realmente. Muito bacana.